Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, tudo bem com vocês? Está aqui o programa Linguagem do Corpo, trazendo um pouquinho mais de informação para vocês poderem compreender como se curar, como é que faz essa autocura, né? Não, não tem nada de difícil na cura das doenças. O que é difícil é de compreender que certas emoções que vocês carregam há muito tempo, que se acostumaram a ela, que elas não estão no devido lugar. Então, é claro que existem vários tipos de psicólogos, terapias, psicanálise, PNL, para poder ajustar as emoções, reequilibrar as emoções, que é onde o corpo começa a reagir positivamente. Muitas pessoas não conseguem perceber que carregam certas emoções, de tanto que estão acostumadas a elas, né? Acham que não é um problema, mas ela causa uma doença porque é a desarmonia. Então, por exemplo, nós temos aqui a querida Priscila. E ela me perguntou o que é doença otosclerose, né? Que é um distúrbio vascular metabólico, de hormônios e que pode causar a surdez, né? Que é uma falha mecânica no funcionamento do ouvido. Então, a surdez pode ser causada por isso. Então, vamos entender. Na medicina, existem variados nomes. E, mais no fundo, no fundo, nesse sentido de doença otosclerose, nós estamos falando dos ouvidos. Vamos simplificar a cabeça para a gente poder entender melhor como se curar. Se começar a olhar detalhes demais das explicações médicas, fisiologia, anatomia, as pessoas vão confundir demais a cabeça. Então, vamos lá. O que é essa falha, né? Nessa mecânica do funcionamento do ouvido? É um mecanismo de defesa do inconsciente para dar um probleminha no ouvido, sim. Para não ter que escutar e não ter que obedecer mais uma determinada pessoa. Então, nessa doença, Priscila, eu não sei se você que tem, ou se tem há pouco tempo, há muito tempo, é outra pessoa. Então, tem que entender a seguinte coisa. Uma pessoa, quando ela fica debaixo de uma desarmonia muito grande, ou de uma pessoa muito autoritária, feito pai, mãe, os avós, não sei. E a criança não consegue se colocar diante de suas próprias opiniões, né? Porque ela é retalhada, ou ela tem que ser obediente, tem que seguir as regras, a autoridade. Ela vai crescendo e perdendo a oportunidade de ser ela mesma. E ela se acostuma às autoridades. Mas se acostumar a uma autoridade, não significa que ela está gostando, que ela está aceitando. Então, quando existe esse conflito interno de eu não posso ser eu, aliás, nem sei quem sou eu, né? Porque foi castrado logo no comecinho da vida. Então, passa a ter sérios problemas no ouvido. Que é não ouvindo, as pessoas param de falar certas coisas porque você não está ouvindo, não é? Se der uma inflamação, uma infecção, significa o quê? O ouvido significa obediência, porque para você obedecer alguém, você precisa ouvir a autoridade ou as instruções. Normalmente, se fecha a boca para poder escutar. E uma pessoa que ela não quer, ela tem que fechar a boca, mas ela não quer escutar, ela não suporta mais aquilo, então ela dá um jeito no inconsciente. É inconsciente, não é que ela dê um jeito consciente, não é? Ela dá um comando de, ai, eu não aguento mais ouvir essas coisas. Então, começa a ter uma espécie de doença aonde a pessoa vai levar a surdez, vai levar a dor, a otite, né? Atrapalhar o próprio mecanismo anatômico do ouvido. Então, o que a gente faz, então, se a gente não consegue mais lidar com certas pessoas que falam barbaridades, reclamam da vida, só mandam, não escutam você. Primeira coisa, semelhante atrás semelhante. Isso é uma regra, não é minha, né? É do universo, é da Seixo Noie. Então, quando a gente está numa situação tão difícil de lidar, a coisa mais fácil que tem, não é tão fácil, mas é o que é melhor a fazer, é voltar para si mesmo. Primeiro, perceber por que é que aquela pessoa te irrita tanto. O que é que aquela pessoa tem ou faz que você tem também dentro de você e que você não percebe que tem. E, às vezes, você até age daquela forma com outras pessoas. Não é fácil dizer isso para vocês, não é? Quem já está estudando a linguagem do corpo, a psicanálise há mais tempo, já sabe que tudo está dentro de nós. O comportamento que não aturamos em alguém é projeção nossa. Quando a gente começa a compreender que nós é que temos que mudar, nós é que temos que nos colocar em harmonia, falar o que pensa, tomar decisões importantes, sem medo, sem ofender, o corpo não precisa falar mais. Quando a gente fala com a voz, quando a gente fala com a sensatez, com a firmeza, eu sei quem sou. Por isso que buscar o autoconhecimento é muito importante. O mapa astrológico, como eu sempre falo para vocês, o mapa numerológico, para poder ver quem é você, não é? O que você veio fazer aqui na Terra? Qual é o seu desígnio? Por que seu pai e sua mãe tiveram que ser esses? O que é que você precisa aprender com eles, que você não aprendeu na vida passada com outras pessoas? Bom, tem muito para se estudar. Mas deixar que uma doença apareça para tirar a sua audição, ao ponto de mandar uma pergunta num programa, para ver se cura dessa doença, a resposta é essa. Procure olhar dentro de você quem ou o que você não quer mais escutar, o que essa pessoa ou essas palavras estão representando dentro do teu eu, aquilo que você realmente também faz igual, como eu falei, com outras pessoas, ou gostaria de fazer. Vá, assim, amansando o teu coração, vá buscando o teu eu verdadeiro, saber qual é o seu destino verdadeiro, sua carreira verdadeira, sua missão espiritual verdadeira, e aí você vai começar a ficar mais dono de si, líder de si mesmo, ao ponto de falar, gente, olha, está difícil de escutar isso aqui, viu? Né, pai, mãe, amo vocês, mas eu me retiro agora. Ou então, tudo bem, eu acho que eu, tudo bem, eu vou fazer o que você está pedindo, ser mais humilde, entendeu? Ser uma pessoa que escuta o outro e vê a razão do outro também. Isso é questão de tempo, isso é questão de fazer uma boa terapia com um psicólogo, que eu sempre falo, psicólogo cognitivo, comportamental, que ensina você a ter outros comportamentos, outras condutas, diante do mesmo problema, não é? Então, dá para curar, sim. Se você tirar essa rebeldia que você trouxe desde criança, talvez você não lembre, escuta de novo o programa, porque todo mundo perde um pouquinho das frases, né? Quando eu falo direto assim. Escuta de novo o programa e veja o que é que você precisa mudar em você. O que é que você precisa ser, estar, sem se contrariar, mas sem arrumar encrenca com ninguém também. E muito menos magoar pessoas da intimidade. Tá bom? Você vai curar, sim, se for você, né, Priscila? Tá bom? Vamos lá. Nós temos agora aqui a Maria e ela me fala, Cris, o que é síndrome de Marcos Gunn? Que tem o movimento anormal do olho. O que ela me passou é que a pálpebra dela abre quando ela mexe a boca, né? Então, a pessoa pode estar fazendo o quê? Ela pode estar respirando, ela pode mostrar a língua para alguém, ou até fazer uma maquiagem e a pálpebra abre e ela abre a boca também. Tem muito disso. Vocês já viram? Claro que nem todas as mulheres que estão maquiando o olho, que abrem a boca, que elas têm essa doença, porque é apenas um vício, né? A pessoa abre a boca e abre o olho ao mesmo tempo. Nesse caso dessa síndrome, né, da síndrome de Marcos Gunn, a pessoa, ela abre a boca ou mastiga ou inspira e a pálpebra abre. Mas também tem uma outra explicação aqui desse nome, que são aqueles movimentos oculares, eu não sei se é isso, porque você disse que tem movimento anormal do olho. Então, nem sempre aqui é da pálpebra. Vocês já viram? Tem até personagem, tem um ator americano e ele faz assim com os olhos, né? Ele é... Até no filme Constantino, ele é o padre, que o olho dele fica mexendo, né? Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e ele não consegue parar. Então, vamos entender o movimento ocular primeiro, né? O nervo óptico, ele é ligado diretamente no sistema nervoso central. Nós conhecemos, tanto pela medicina chinesa, como pela egípcia e pela linguagem do corpo, que o movimento que as pessoas fazem com o olho mostra se ela está falando a verdade, né? Na PNL, mostra se ela está mentindo, criando, floreando, lembrando, sentindo. E também, quando uma pessoa, ela fica olhando muito pra baixo, ela vai cair em depressão profunda, e hoje, né? O mundo fica olhando tudo pro celular. Porque nós temos que fazer com que o nosso, nossa retina, ela fique para cima. Os olhos precisam estar para cima várias vezes ao dia. Por quê? Porque a formação hormonal do sistema nervoso, do cérebro todo, que é a serotonina, né? Que é o neurotransmissor, o hormônio, que nos dá alegria, euforia, ela começa a não ser produzido quando a pessoa olha muito tempo pra baixo. As tristezas, as depressões, fazem olhar pra baixo. Então, não só isso, né? Mas, quando uma pessoa tem os olhos que se movimentam muito rápido, ela quer centralizar o olho, olhar pra um objeto e o olho não para. Isso já mostra que ela tem um distúrbio de mediunidade que não foi trabalhada no cérebro. Está mostrando que ela tem distúrbios psicológicos, emocionais muito graves. Ela se abala facilmente ou ela distorce completamente a realidade das coisas. Então, se você, eu não sei se é você, né, Maria, que tem isso ou você quer saber por alguém, né? Se a pessoa tem esse movimento ocular muito acelerado, não consegue focar os dois olhos assim pra frente, então, é claro que ela está em distúrbio do sistema nervoso central e é claro que tem alguma patologia psíquica e todas as pessoas que têm patologia psíquica como esquizofrenia, psicose, bipolaridade, borderline, tudo isso já mostra que a pessoa tem uma glândula no cérebro, né, aqui entre as sobrancelhas, o hipotálamo, que é importantíssimo para a mediunidade, para a visão espiritual, não é? E se essa pessoa não está fazendo nada, nem praticando meditação e yoga, não vai centralizar as vistas, porque está em distúrbio, não é? Está descentralizando os chakras superiores, então, a prática da meditação, o autoconhecimento, a caridade, não é? Focar a atenção em coisas nobres, intuição, ou escrever um livro, dar aula, intuir para a vida das pessoas, vai centralizar as vistas, sim. E aí não vai mais ter essa síndrome, né, de Marcos Gunn, porque quem é Marcos Gunn foi o que descobriu esse tipo de distúrbio, de síndrome, mas pela linguagem do corpo, não há nada que não possa ser curado quando a pessoa vai atrás da cura pela parte mental, emocional, psicológica, espiritual e comportamental. Olha o caminho que a pessoa vai seguir, não é remédio que vai ajudar, o remédio pode dar uma forcinha, mas se a pessoa não mudar a causa, não mudar por dentro, não vai centralizar, o sistema nervoso não vai produzir o que tem que ser produzido dos hormônios também para dar uma acalmada, né, para a pessoa se sentir em paz no coração, tá bom? Então procura ter o autoconhecimento, praticar a meditação todos os dias com a luz acesa, debaixo do sol, uma coisa bem gostosa que isso tudo vai acabar, tá bom? E vamos lá, nós temos aqui também o Eduardo, ele fez uma pergunta muito importante, porque eu comecei a falar num outro programa e ele falou, Cris, você não terminou de falar, que é, por que um casal desenvolve a AIDS mesmo sem ter saído com qualquer outra pessoa, não é? Então, eu até expliquei sim que a AIDS, mesmo que não tenha o vírus do HIV, porque muita gente que tem AIDS, às vezes não tem o vírus do HIV, não é? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas, por que que uma pessoa desenvolve a AIDS, né, que abaixa no sistema imunológico e ela pode ter toda e qualquer doença porque o sistema imunológico, ele caiu, vamos lá, todas as crianças que foram, não foram protegidas pelo pai ou pela mãe e ficou sem defesa, na hora que precisavam defender essa criança ou abandonaram ou foram contra. Se essa criança crescer com essa sensação de que ela não, ninguém tem, ninguém pode defendê-la porque ela não é amada, ela não é uma pessoa querida, porque ela é diferente, porque ela não consegue ser o que as pessoas querem que ela seja. Se ela crescer com essa tormenta interna de ver que socialmente ela é diferente, não importa se é homossexual ou não, não importa. Qualquer pessoa pode ter a AIDS se ela se sente sem defesa, desprotegida. e muitas vezes quem tem a AIDS tem um hábito que é um teste que faz com os melhores amigos fica testando a amizade das pessoas para ver se eles amam verdadeiramente essa pessoa que está com a AIDS porque ela se sente inferior, ela se sente e claro que vai culpar um relacionamento mas se você está me dizendo Eduardo, olha só, que você nem a sua esposa ou seja lá, um casal que não saiu com ninguém e desenvolveram a AIDS imagina a situação de semelhante que atrai semelhante que veio desde a infância uma coisa de desprotegido sentir-se sozinho nos piores momentos da vida desconfiado não confia em ninguém perde a fé perde a paz interior e é claro que o sistema imunológico ele cai também porque o sistema imunológico ele depende do nosso chakra cardíaco que rege a glândula endócrina timo que produz os glóbulos brancos toda a defesa e o chakra cardíaco ele ensina as pessoas a serem desapegadas amorosas deixar o passado ir embora amar e perdoar e ser sempre assim uma criança eterna então as pessoas que guardam mágoas ressentimentos que até diz que esqueceu mas quando volta no assunto fecha a cara de novo depois de 10 anos muitos anos comenta de novo com muita mágoa você está fazendo o seu sistema imunológico cair né então seja gripes resfriados ou qualquer doença na baixa da imunidade significa a pessoa que não consegue perdoar e deixar o novo entrar na vida então faça terapia não é os dois o casal vai fazer terapia não fica desconfiando um do outro vai fazer terapia vocês vão curar comecem a confiar mais um no outro não é e ver também papai e mamãe fazer a oração do perdão papai e mamãe cada um faz para o seu próprio papai e própria mamãe naqueles 90 dias que eu sempre ensino que está no meu site essa oração do perdão que é para fazer 90 dias sem errar não é um dia papai um dia mamãe e coloca no calendário a cada dia para não deixar esquecer ou confundir quem é que você estava fazendo a oração já vai mudar muita coisa depois vai para a PNL para ressignificar uma infância que talvez vocês nem lembrem mas que foram desprotegidos e não é culpa de ninguém vai que teus pais também foram desprotegidos né e eles tiveram outro tipo de doença então que Deus ilumine vocês e agora eu vou passar um pouquinho a agenda para vocês tá bom gente olha no dia 2 de outubro eu vou dar uma palestra de linguagem do corpo para a saúde vai ser online e também presencial aqui na nossa escola vai ser as 3 da tarde né e é na rua Pelotas número 106 Vila Mariana então você pode vir aqui ou você pode ligar para 011 5574 9010 ou você pode acessar o nosso site www.linguagendocorpo.com.br onde vocês vão encontrar também todos os meus livros e todos os cursos e palestras e atendimentos com os nossos terapeutas dentro da escola tem a oração do perdão no site tem tudo tem a nossa loja virtual então agora nos dias 5 e 6 de outubro eu estarei em Timbó Santa Catarina dando curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo sábado das 10 às 18 horas e no domingo das 8 às 16 horas tá bom nos dias 25 de outubro o Lu Luiz Cairo ele vai dar um curso de benzimento a arte do benzimento na cidade de Bauru interior de São Paulo e no dia seguinte eu no dia 26 e 27 eu vou dar lá em Bauru o curso de linguagem do corpo e os mistérios do universo em Bauru tá tudo no site tá pra vocês entrarem em contato no dia 29 de outubro terça-feira começa o curso Acabe com a Obesidade esse será só presencial por causa das vivências interiores que eu vou dar pra vocês Acabe com a Obesidade não, não é dieta não é ginástica é um mergulho dentro de vocês pra encontrar a causa a raiz e eliminar de vez parar de engordar e emagrecer encontrar o porquê da compulsão porquê da bulimia porquê da anorexia porquê tudo isso não é tem gente que respira e engorda tem gente que come pra caramba e não engorda então vocês vão aprender em dois meses comigo será toda terça-feira né ó toda terça-feira das três da tarde até as cinco da tarde e vai ser dois meses como eu falei pra vocês só presencial que vai ser na nossa escola nos dias um dois e três de novembro eu e Luiz estaremos em Uberlândia Minas Gerais e no dia primeiro ele vai dar aquele curso muito legal a arte do benzimento no dia dois e três sou eu com a linguagem do corpo e os mistérios do universo nos dias nove e dez de novembro estaremos em Florianópolis com este curso muito gostoso interativo com todos vocês tá nos dias trinta do onze e primeiro de dezembro estaremos em Londrina no Paraná e dias sete e oito de dezembro gente olha Campo Grande Mato Grosso do Sul pra mais informações acesse o nosso site www.linguagendocorpo.com.br ou ligue mande o seu recado pelo whatsapp no zero onze cinco cinco sete quatro noventa dez fiquem ligados aqui no canal e sempre pegando as informações de cursos palestras viagens atendimentos aqui dentro da escola os projetos e vamos chegando junto e venham conhecer a gente tomar um cafezinho tá bom gente muito obrigada que Deus abençoe vocês e paz profunda tchau